O que é o Zé Lão? Pelos critérios dele, você vai ver pela repetição, ele vai tocar na bola, ele toca o calcaio na bola, o Yardler vai e se projeta, pra mim não houve o pênalti. E agora vem a cobrança do pênalti. Partiu, bateu, gol! Gol, Alexandre Pato, do Internacional! Abre o placar, o Internacional do Beira-Rio, bateu firme de pé direito, bateu no alto. Felipe caiu pro canto esquerdo, mas Felipe começou a cair, percebeu que a escolha não foi a correta. Pato manda pro fundo do gol! Alexandre Pato, camisa 11, faz o terceiro gol dele no campeonato brasileiro. Abre o placar, Alexandre Pato para o Internacional, com 17 minutos, Internacional 1, Corinthians 0 no Beira-Rio. Ele faz o passe, falhou a zaga do Corinthians, falhou o Zé Lão, bateu no Pato! Gol, gol, Alexandre Pato, do Internacional! Que é mais uma prova do talento desse jogador, tá ligado ali no lance. E raramente desperdiça uma oportunidade como essa, clara, bate firme na bola, bate seco. Tira do Felipe, manda pro fundo do gol! O quarto gol do Alexandre Pato, que vira artilheiro do Internacional no campeonato, ao lado do Cristian. Alexandre Pato, camisa 11, 2 a 0 para a equipe do Inter. Quatro gols, hein, a favor de um time. O Atlético Mineiro ganhou goleando o América. Seguiu o jogo, o juiz da Malpaz e o gol! Gol! O Adriano, do Internacional! O Pato brigou pela bola, ela sobrou pro Adriano, ele pegou firme e tocou no canto direito do goleiro Felipe. Bola pro fundo do gol! A defesa do Corinthians esperava até a marcação de uma falta. Em cima do Pato, o Adriano, camisa 18. Três gols do campeonato brasileiro.